Vamos lá gente Vamos lá Já dei 10, falta só 5 Pode deixar Fica tranquilo Fica tranquilo Vamos ver o que vai acontecer Evandro Mesquita Vamos lá Vamos lá Zero Um a um jogo Um para o PSG Um para o Sanchetchen Vamos a luta que o jogo continua Vamos lá Marcelo Cesario perdeu a bola para o Álvaro Álvaro vai para o ataque Álvaro vai para o ataque Vamos lá Olha o gol a bola vai para fora Tiro de meta Vai lá Rodrigo Vamos lá Rodrigo Rodrigo Vem a paralelha azul Vai Caraca Joga para o meio Ladrão Ladrão Roberto jogou para fora O Emílio Surita está reclamando Olha aí Três minutos Três minutos Vamos lá Na área Número 2 O Puskas Messi Marcos André contra Emílio Surita Marcos André 4 minutos Bola do Serginho, vamos lá, vamos lá, lateral Lionel Messi Defesaça do goleiro do Mar... Do... Só isso é o Vitor, jogou para escanteio Defendeu muito bem o Vitor, jogou para escanteio O jogador do PSG cruzou E não deu certo Continua Olha o Messi Foi pela ponta esquerda Pauta Marcos André vai fazer a cobrança Marcos André Emílio Surita Não bate antes dentro da área É troca, paul É troca, paul É troca, paul Calma, calma É troca, paul Olha lá, olha lá Tem um ponto aqui na frente das árvores Essa é a esperta da árvore Passa, galera Arrasta, arrasta, arrasta Calma, guerra Calma, guerra Vamos lá Vamos lá Ai Vamos lá Vamos lá Bola sai Álvaro Roberto Roberto O Roberto foi para a zaga E o Fernandão foi para o ataque Buscas Falta do Marcos André Tá de sacanagem Vai tomar Calma Calma Vamos ver o que vai acontecer André Fernandão Vai Fernandão Calma, Daniel Calma, não rouba Daniel contra o Fernandão Emílio Surita Fernandão Milton Leite Milton Leite na cara do gol Bobeou Bobeou o Milton Leite Marcos André Tá sendo um grande campeonato Todo mundo brigando de igual para igual Não tem mais aquela coisa De um time muito superior E do time muito inferior Como o ano passado Teve o Milan que foi campeão Ganhou os dois turnos Foi para a final Foi campeão Do torneio do ano passado E o Shakhtar Que só ganhou dois jogos Um no primeiro turno O outro no segundo turno E perdia Assim De tomar Perdia assim Jogos Que começava ganhando E tomava virada Né Dessa vez Agora Tá mais equilibrado o negócio Fernandão Acertou no Marcelo Cesario O goleiro Luiz Guilherme evita a saída Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Voltamos em seguida Voltamos